Um casal de namorados viaja para que o namorado possa conhecer os pais da namorada pela primeira vez. Eles não sabem que a filha namora um rapaz negro, fato que o deixa bastante receoso de ser maltratado. Ao chegarem lá, a recepção parece calorosa, mas coisas muito estranhas começam a acontecer. O filme foi escrito e dirigido por Jordan Peele, comediante que sempre trabalhou com comédia, que se arrisca em seu primeiro filme como diretor na área do suspense e do terror. Aliás, se arrisca não me parece o termo certo, porque ele manda tão bem que parece que ele faz isso há muito tempo. Ele já inicia o filme com um plano sequência, que é uma coisa muito difícil de fazer, e super tenso e escuro. Ele já começa o filme dizendo que ele não é um qualquer. Durante o filme ele usa uma câmera nervosa, nunca dando momento de pausa, e com isso dá pra ter a sensação de que algo não está certo naquele lugar. Mas como o roteiro é muito bom, você nunca sabe exatamente o quê. Você vai vendo aquele racismo velado dos personagens, coisa que incomoda, mas a inquietação de nunca ter certeza do que realmente está acontecendo ali por baixo dos panos é enervante. Você não desgruda da cadeira e o filme voa, ele tem 1h45min e parece que você assistiu só um cortometragem de tão rápido que parece que a experiência é. E não se preocupe, esse filme não é daqueles que o pessoal diz que não tem fim. Tudo é revelado no momento certo. Ainda sobre o diretor aqui, o Jordan Peele, eu gosto muito porque ele abusa, não abusa, mas ele usa closes nas horas muito certas, porque são momentos em que os personagens que estão nos closes querem dizer muito mais do que apenas o que é dito por eles. Mas claro, sim, depende muito também da atuação da pessoa ali que está no close, de conseguir transmitir muita emoção, muita coisa, sem ser com as palavras, mas com os olhos, com expressões. E o elenco aqui é muito bom de fazer isso. E o diretor também, ele usa alguns momentos pra nos colocar no ponto de vista do protagonista. Então, é como se a gente estivesse vendo o que ele está vendo, e aí que você se conecta bastante com ele e percebe o que ele deve estar sentindo. Sobre o tal racismo velado, que eu mencionei antes, a abordagem feita pelo filme é um dos seus grandes acertos. Não é um filme sobre aquele racismo aberto e declarado, com as pessoas sendo deliberadamente escrotas com alguém de pele negra, coisa que a gente vê, por exemplo, no A Forma d'Água. Mas é aquele tipo de racismo que está tão imbuído na nossa sociedade, que muitos que o praticam não percebem que estão praticando, ou, pior ainda, eles acham que o que eles estão fazendo não é depreciativo. Ao tratar desse preconceito dessa forma indireta, o Jordan Peele não só critica aqueles que dizem que o racismo não existe, como também critica quem o pratica, e ele ilustra muito bem o que é ser o alvo desses ataques. E ele acaba entregando um filme que pode, quem sabe, levar as pessoas a se policiarem, a pensarem a respeito e tentarem melhorar. No filme tem uma coisa lá que eles chamam de um lugar afundado. Isso não é spoiler, porque você não vai ter ideia do que isso é até que apareça no filme. Mas o Jordan Peele tuitou sobre o significado desse lugar afundado, e ele diz o seguinte... O lugar afundado significa que nós somos marginalizados. Não importa o quanto a gente grite, o sistema nos silencia. É uma poderosa metáfora para a nossa sociedade, num filme que faz muito mais do que só entra inteiro. É um filme muito único, muito ímpar. Eu já falei antes que o elenco é sensacional, mas eu quero destacar aqui o casal protagonista. A Alison Williams é o exemplo perfeito de que algo está errado ali, e eu não posso dizer muito mais que isso, porque é spoiler. Mas eu quero destacar aqui uma cena em que ela fala ao telefone, e o que sai da boca dela, com a maneira que sai da boca dela, e o que está no rosto dela, são duas coisas totalmente distintas. É muito difícil não se impressionar com ela. Já o Daniel Kaluuya está fantástico. O Corra é um filme que por vezes quebra a quarta parede, mas não da maneira como a gente está acostumado a ver quando isso acontece, em que o personagem fala com o público, ele fala com a câmera. Aqui ele às vezes olha pra gente, e nesse momento ele nada diz com a voz, ele diz muito, mas muito com os olhos. Nós acompanhamos o filme com ele, nós descobrimos o que está acontecendo com ele, mas a conexão que a gente sente com ele vai muito além do que apenas acompanhar essa história junto. Sem nenhum tipo de exagero na atuação, o Daniel Kaluuya leva a gente por todas as emoções sentidas pelo seu personagem durante a sua jornada. Se for pra procurar alguns defeitos, e nada do que eu vou dizer aqui realmente me incomoda, eu vi algumas pessoas levantarem o fato de que a comicidade do personagem, que é o melhor amigo do protagonista, é meio fora de tom com o resto do filme. Mas a mim realmente não me incomodou, e o L'Oreal Howery, ele é muito bom. Ele é muito carismático, ele é engraçado. E se você pensa em vários filmes de terror, existe sempre um tom, uma coisa de humor ali, algum elemento de humor. Então eu não achei que isso ficou ruim pro filme, não. E tem uma cena que ficou famosa já, que o personagem corre na direção do outro, e em retrospecto, sabe, depois que você pensa nela quando o filme termina, ela fica meio que... sem sentido. Parece que ela tá vindo de graça só pra dar um susto e gerar uma estranheza na situação. Mas foi uma cena que ficou tão famosa que gerou o Get Out Challenge. Procura no YouTube depois. Corra é um filme único, importante, inovador, e acima de tudo, bom pra caramba. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Vocês viram o Corra? Qual o seu ranking de favoritos pra ganhar melhor filme no Oscar deste ano? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds, e não deixem de se inscrever aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho